Removerei ele. A cirurgia perfeita de cardiologia, Deus faz no crente, removendo o coração de pedra e colocando o coração de carne. Ele coloca um espírito novo. Ele te reveste desse espírito. Essa carne agora passa a estar sujeita à direção do Espírito Santo. Você continuará sim tendo os desejos. Você continuará sim sendo tentado. Não existe isso, que você não vai ser tentado. Não, você será tentado. Eu tenho visto isso na palavra. Hoje eu entendo isso. Nós ficávamos sob grande tensão. Muitos entrando em depressão até. Porque eu não consigo vencer os meus desejos. Gente, você não vai vencer desejo. O desejo vai existir o tempo todo. Porque a carne está aí. A carne continua aí. Se você continuar olhando para uma mulher, homem, você vai sentir atração, você vai sentir desejo. Por isso a palavra diz, olha, pega essa natureza, como esse cão raivoso, bota a focinheira nele, coloca ali a enforcadeira nele, aquele material, aquela coleira específica para cão violento, pesado, bravo. Segura. Porque aí o que acontece? A natureza carnal vai estar puxando para aquilo ali. Mas você tem o controle. O Espírito Santo tem o controle. Não. Não, Satanás. Você pode até desejar isso. Eu não. Falamos isso esses dias, não é? Ele coloca em nós pensamentos em primeira pessoa. Porque se o diabo chegar para você e falar, você não dá conta. Você ainda fica sentindo-se tentado por aquelas coisas. Você vai olhar para ele e falar, toma vergonha, Satanás. Nem me acusar, não. Eu tenho um que me defende, que é Cristo. Eu tenho o meu advogado. Agora ele é astuto. Ele chega na sua mente com os pensamentos em primeira pessoa. Ele chega pensando no seu lugar. Ele diz assim, eu não consigo. Realmente eu não dou conta de vencer essa fraqueza. De vencer esse pecado. Cada vez que eu passo em frente a um bar, eu sinto o cheiro da bebida. Aquilo me atrai. Cada vez que eu vejo uma mulher mal vestida, aquilo me atrai. Cada vez que eu sinto o cheiro daquela droga, aquilo me atrai. Eu não dou conta. Eu nunca vou conseguir ser um cristão. O diabo coloca esse tipo de pensamento. Eu nunca vou conseguir avançar ser um cristão cheio do Espírito. Quando ele fizer isso, você levanta e diz assim, está repreendido Satanás. Realmente Satanás. Você nunca vai conseguir. Você falou bem a verdade. Você não. Você, quando você sente o cheiro da bebida, você deseja estar lá. Você, quando você vê o pecado, você deseja participar daquilo. Mas eu fui lavado, fui comprado, lavado no sangue de Jesus Cristo. E você está repreendido. Novo nascimento não tira, não te dá um novo corpo. Esse novo corpo nós teremos um dia. Ainda não é o momento de tê-lo. Estão entendendo? É o mesmo corpo. É os mesmos desejos. É a mesma natureza. Ou melhor, é a mesma vida, a mesma carne. Mas o que se muda é essa natureza. O que acontece é que agora você está meditando na palavra, você está lendo a Bíblia, você está orando. E quanto mais você lê, quanto mais você ora, mais você submete esta carne ao domínio do Espírito. Não, realmente essa carne deseja. Mas agora eu estou sujeito ao Espírito. Onde é que o Senhor quer que eu vá, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu faça? Isso é novo nascimento, gente. É algo tão simples e tão acessível. Não é uma coisa ultra secreta que ninguém consegue, que ninguém é intangível para todos. É para apenas um. Não, qualquer um consegue. Submeta essa natureza. Submeta essa carne ao domínio do Espírito. Comece a praticar as disciplinas da leitura e da oração e você vai ver. Vai continuar tentando, sim. Se você der brecha, se você der mole, ele te derruba. Você vai ter que manter o estado de alerta constante. Não dá mole para o inimigo. Mas uma coisa é certa. Você se submetendo a esta carne ao Espírito, você vai provar o que é o nível de comunhão com Deus. Você achava que não era para você. Você achava que era algo intangível. Mas isso é para cada um de nós aqui. Do mais fraco ao mais forte, todos nós temos o direito de acessar as coisas mais profundas e mais tremendas de Deus se nós tão somente nos rendermos a Ele. Como você console, toda esta carne da pele, e quais for e quais as coisas. coincidão cento dentro des ambientes 180 O